Estou devendo nas duas perguntas, né, pra dirigir ao Fernando Garcia. A primeira é se choveu ontem por lá, né, porque ele tinha falado que a ventania fazia as nuvens escuras cortarem em volta. Aqui, rapaz, é um aguaceiro que não cessa, graças a Deus. Se choveu ou não? E onde é que vocês estão? Porque vocês estavam mostrando uma vista da avenida bonita, rapaz. Oi, Rodrigão. Agora a gente está aqui na praça que fica do lado do Dain. Aqui é a entrada da Brigadeiro Eduardo Gomes, aqui é a Santa Casa. E aqui é uma das estações de tratamento mais antigas de toda a região, data de 1947, do pós-guerra, Rodrigão. Choveu, Rodrigão. Eu não escutei e também não vi a chuva. Só sei que quando eu fui dormir, eu saí do quintal, estava 22 milímetros de precipitação. Hora que eu acordei e fui dar uma olhada lá nas minhas abelinhas, no meu quintal, já estava 40 milímetros de precipitação. Ou seja, durante a madrugada caiu uma chuva boa. Essa semana, se aí em Bauru choveu mais de 100 milímetros, meu cunhado que mora em Garça também diz que choveu mais ou menos isso, ali na região de Garça. Mas pontualmente na residência dos Garcia, choveu essa semana em torno de 40 milímetros. Tá bom. Aqui pra nós ontem veio tudo isso e tem mais um pouco hoje e amanhã também já já a previsão do tempo. Deu a localização, falou sobre a água e aí vai falar de bandido que judia de carro. Pega veículo, não é dele mesmo, e arrebenta com o carro, arrebenta com estabelecimentos. A famosa gangue da Marcha Ré. Exatamente, Rodrigo. O Santanão 2000 GL, aqueles primeiros que saíram com injeção eletrônica motor AP, baita de um veículo, foi furtado na cidade de Garça. Veículo que pertence a um pedreiro. Foi furtado ali perto da Friscar, ali na região central, na terça-feira. Ontem à noite, a quadrilha veio até a cidade de Marília para praticar um furto na Avenida Pedro de Toledo. Eles usaram o carro, deram marcha ré, detonaram com a vidraça desse estabelecimento e lá furtaram muitos objetos, principalmente camisetas e bonés, Rodrigo. A polícia foi acionada, pararam o veículo, começaram a fazer uma perseguição ali na região do Trevo, aqui da cidade de Marília, na saída para Garça. Eles abandonaram o veículo na região da Coca-Cola e fugiram. No interior do veículo, a polícia localizou parte do que havia sido furtado. Não conseguiu localizar tudo. Agora a polícia ainda está à procura dos bandidos, dos ladrões que furtaram o carro lá e também praticaram esse furto aqui na cidade de Marília e causaram muitos danos ao logista. Uma porta de vidros dessa está muito cara, Rodrigo. O conserto disso não vai sair barato sem contar com o material que foi levado durante este furto. E o carro, né? O carro do pedreiro, o Santanão. É pau velho, não. É o carro dele, de ir e ver, de poder atender a clientela na cidade de Garça. Se bem que o Santanão tem aço, deve ter aguentado o impacto, mas precisa ser consertado. Se a gente pega os bandidos, podemos cobrar deles Deus? O livre guarda, injustiça, vai aparecer um monte de gente defendendo. Então, vamos lá.